Atenção radialistas de todo o Brasil, é hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 27 de março de 2020. E vamos ao destaque do dia. 40 bilhões de reais para manter empregos. Linha de crédito vai financiar salários de trabalhadores de pequenas e médias empresas. Daniele Popov. A expectativa é de que sejam beneficiadas 1 milhão e 400 mil empresas e mais de 12 milhões de trabalhadores. O Brasil avança em estudos sobre o uso da cloroquina no tratamento do coronavírus. Hospitais do país vão participar de pesquisa da Organização Mundial de Saúde sobre a eficácia de remédios contra a doença. Igor Santos. O Ministério da Saúde já autorizou o uso da droga exclusivamente para pacientes graves. Mas o estudo vai confirmar a eficácia desse ou de outros medicamentos no combate à doença. E pesquisas sobre diagnóstico, vacina e testes contra o coronavírus vão receber 100 milhões de reais. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Vamos falar das ações para diminuir os impactos da pandemia no trabalho dos caminhoneiros. Acesso a comida, produtos de higiene e limpeza para que eles continuem garantindo o abastecimento em todos os cantos do país. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Graziela Mendonça e Inácio Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br. A pandemia do coronavírus fez muitas empresas suspenderem as atividades. E sem dinheiro entrando no caixa, os empresários não conseguem pagar os funcionários. A situação em geral, mais difícil para os pequenos, que nem sempre tem acesso fácil ao crédito bancário. Para socorrer esse segmento durante a crise, o governo anunciou hoje uma linha de financiamento com juros reduzidos. E seis meses para começar a pagar. O dinheiro deve ser usado exclusivamente para pagar o salário dos empregados. A empresária Mayara Vieira, dona de uma loja de materiais de construção em Brasília, continua trabalhando. Ela adotou medidas para reduzir custos durante a crise provocada pelo coronavírus. Mas, se a situação se prolongar demais, ela teme ter de demitir funcionários. Para evitar demissões, o governo anunciou nesta sexta-feira um programa de ajuda para pequenas e médias empresas como a de Mayara. O socorro é voltado aos negócios com faturamento anual entre 360 mil e 10 milhões de reais. A expectativa é de que sejam beneficiadas 1 milhão e 400 mil empresas e mais de 12 milhões de trabalhadores. Serão disponibilizados 40 bilhões de reais divididos em dois meses. O financiamento, com taxa de juros de 3,75% ao ano, tem carência de seis meses e poderá ser quitado em três anos. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a medida faz parte das ações que o governo está adotando para equilibrar a saúde pública e a economia do país. Entre as medidas já anunciadas pelo governo, de modo que nós possamos atender as possíveis vítimas do coronavírus, também uma preocupação em manter os empregos. A gente costuma falar na segunda onda. Nós devemos, o máximo possível, diminuir a altura dessas duas ondas. E elas caminham simultaneamente. Os recursos vão cobrir dois meses de salários dos funcionários de pequenas e médias empresas, com limite de até dois salários mínimos por funcionário. O dinheiro liberado será exclusivamente para financiamento de folhas de pagamento e vai direto para a conta bancária do empregado. A empresa, que aderir ao programa do governo, não poderá demitir, sob pena de ficar com a dívida pela demissão. Essa proibição estará no contrato do financiamento, segundo destacou o presidente do Banco Central, Roberto Campos. E vale lembrar que o dinheiro vai direto para o funcionário. Então, se ele demitir o funcionário, ele fica com a dívida, porque é um dinheiro que vai para o funcionário, mas é um contrato com a empresa. Então, a gente financia o funcionário, mas quem tem a dívida é a empresa. Os bancos privados não vão cobrar pelos custos operacionais e vão entrar com 15% dos recursos. Os outros 85% virão do Tesouro Nacional, como explicou o presidente do BNDES, Gustavo Montesano. Por fim, quem opera a linha na ponta é o banco privado, que tem a folha de pagamento das empresas. Vão depositar os recursos direto na conta do trabalhador. O banco privado também não está cobrando pelos custos operacionais. Segundo o Banco Central, a folha de pagamento representa 45% do custo de pequenas e médias empresas. Reportagem, Daniele Popov. E trabalhadores informais vão receber 600 reais por três meses durante a crise causada pelo coronavírus. A medida já aprovada na Câmara dos Deputados deve beneficiar 24 milhões de brasileiros com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo por mês. Terão direito ao benefício pessoas maiores de 18 anos que não recebem nenhum benefício da Previdência Social e nem seguro-desemprego. Beneficiários do programa Bolsa Família também vão ter dinheiro, vão ter direito ao valor. Para começar a valer, a medida depende ainda de aprovação no Senado e de um decreto da Presidência da República. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explicou que a instituição será responsável por efetuar a maioria dos pagamentos quando os recursos forem liberados. Segundo Pedro Guimarães, o banco está definindo a melhor maneira de fazer o dinheiro chegar até os beneficiados. A Caixa realizará pelas agências, pelos lotéricos, pelos correspondentes e pelo celular a grande maioria desse pagamento. Provavelmente será da mesma maneira que fizemos no saque imediato do FGTS. Exatamente para evitar que 30 ou 40 milhões de pessoas vão no mesmo dia, na mesma hora, numa agência ou numa lotérica. E de acordo com os últimos números do Ministério da Saúde, o Brasil passou dos 3.400 casos confirmados da doença. 15 novas mortes foram confirmadas e, com isso, já são 92 pessoas mortas por causa do coronavírus. O Ministério da Saúde informou que continua em busca de aumentar a quantidade de testes rápidos para facilitar o diagnóstico do coronavírus. A repórter Luciana Colares de Holanda tem os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Luciana. Boa noite, Brasiela, Nasi e ouvintes da Voz do Brasil. O balanço do Ministério da Saúde mostra um aumento de 502 casos em 24 horas. São Paulo concentra a maior parte deles. São 1.223 casos e 68 mortes. Entre as vítimas fatais no Brasil, 65% são homens e quase 90% das mortes são de pessoas com mais de 60 anos. O Ministério da Saúde recomenda que a população continue seguindo as recomendações, como diz o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis. Continuam sendo as mesmas. Pacientes com sintomas devem ficar em isolamento. Familiares dos pacientes com sintomas devem ficar em isolamento. Pessoas que estejam, que tenham comorbidades, doenças crônicas, devem ficar em isolamento. Independente da idade. Pessoas com mais de 60 anos devem ficar em isolamento. Todos nós devemos reduzir, diminuir a circulação para evitar aglomerações. Hoje o número de internados em UTIs é de 148 e 116 pacientes estão em tratamento em enfermarias. De acordo com João Gabardo, do Ministério da Saúde, existe a preocupação de combater o avanço do coronavírus em áreas mais pobres e com grande densidade populacional, como algumas favelas do país. Ele disse que estão sendo pensadas ações de isolamento de grupos de risco em hotéis, navios de cruzeiro e hospitais de campanha, por exemplo. E que agora o sistema único de saúde vai ser mais exigido. Para isso nós ampliamos atendimento na rede básica. Para isso nós contratamos mais médicos. Para isso nós ampliamos os horários de atendimento nas unidades de saúde. Para isso nós estamos implementando e antecipando todo o nosso cronograma de vacina contra a influência. Então são as medidas que são possíveis serem realizadas antes da explosão ou da elevação grande que nós vamos ter nos próximos dias e nesse próximo mês de abril. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Vanderson de Oliveira, disse que a Fiocruz vai arranjar em parceria com a China mais 2 milhões de testes rápidos para o Brasil e que a produção interna vai crescer. E na próxima semana vamos anunciar aqui uma parceria com a maior rede de laboratórios da América Latina que vai nos ajudar, está contribuindo com o Ministério da Saúde para realizarmos testes em grande volume. E nós vamos iniciar na próxima semana um processo mais ampliado. O balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde ainda mostra que entre os 92 mortos, apenas 9 tinham entre 20 e 59 anos de idade. Abaixo dos 20 anos, nenhuma morte foi registrada. Ao vivo, Luciana Colares de Holanda. O Brasil avança em estudos sobre o uso da cloroquina no tratamento do coronavírus. Você vai ouvir daqui a pouco detalhes da participação do país em pesquisa da Organização Mundial de Saúde sobre a eficácia de remédios contra a doença. Minuto do Caminhoneiro Para diminuir os impactos provocados pela pandemia do coronavírus na vida dos caminhoneiros, o Ministério da Infraestrutura tem atuado para oferecer o suporte necessário para a categoria. O objetivo é que os caminhoneiros consigam escoar a produção, levar alimentos, insumos médicos e equipamentos hospitalares para todos os cantos do país. Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, o SESTE-SENAT, o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, começou hoje uma mobilização nacional. Em mais de 130 pontos estão sendo distribuídos produtos de higiene e de alimentação aos motoristas, que têm trabalhado, mas enfrentam dificuldades em achar um restaurante, lanchonete ou ponto de parada aberto para tomar um banho, por exemplo, em razão das restrições ao funcionamento de estabelecimentos comerciais. O caminhoneiro João Paulo da Silva, de Goiás, falou que a iniciativa ajuda quem está na estrada. Isso aqui beneficia a nós, ajuda, a gente está aí na rodagem, eles estão dando apoio para nós aí, e é uma coisa boa, né? Está ajudando os motoristas. Bruna de Lima, da Polícia Rodoviária Federal, fala que a ação segue todas as orientações dos órgãos federais de saúde. A Polícia Rodoviária Federal vem dando apoio a voluntários com abordagens seguras, evitando acidente, evitando aglomeração, seguindo todas as orientações dos órgãos de saúde do governo federal, para que a gente possa ter o readostecimento assegurado, para que esses profissionais consigam seguir viagem em segurança. Essa nossa ação, nosso envolvimento é uma forma de reconhecer, porque é por meio deles, é na carroceria desses caminhões que chega o alimento, que chega o medicamento, que chegam os itens de primeira necessidade para a população que está tão precisada nesse momento de crise. Para Wander Costa, presidente da Confederação Nacional do Transporte, a distribuição de alimentos e produtos auxilia para evitar o desabastecimento do país. Vamos distribuir sabonetes, álcool em gel e orientações para dar apoio aos caminhoneiros que têm se esforçado para garantir que não falte nada a nenhum dos brasileiros neste momento de crise pelo qual estamos passando. E atenção caminhoneiro que está na estrada. A lista com os pontos de distribuição está na internet, no endereço cestesenat.org.br. E em outra ação do Ministério da Infraestrutura, alinhada pela Secretaria de Portos, está permitindo que caminhoneiros e trabalhadores portuários que atuam no porto de Paranaguá, no Paraná, sejam orientados por equipes médicas. O diretor-presidente da Administração do Porto de Paranaguá e Antonina, Luiz Fernando Garcia da Silva, explica como é a ação. Passamos, a partir de hoje, a ferir a temperatura de todos os caminhoneiros que chegam no pátio de triagem. Além disso, há um corpo médico de prontidão no pátio. 24 horas por dia, 7 dias por semana, que atenderão em ambiente isolado qualquer caminhoneiro que apresente os sintomas do Covid-19. E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirma que as iniciativas reconhecem o trabalho dos caminhoneiros. A gente tem visto a solidariedade tomando conta do Brasil, várias iniciativas de se levar alimento, de dar suporte para o caminhoneiro, porque a sociedade está reconhecendo a importância desse profissional, que é extremamente corajoso, que sabe do risco, sabe das dificuldades, mas também sabe que o Brasil depende dele. E estrangeiros estão proibidos de entrar no Brasil pelas águas e portos pelos próximos 30 dias. A medida vale para estrangeiros de todas as nacionalidades, inclusive tripulantes de navios. Por outro lado, a restrição não alcança o transporte e desembarque de cargas. Também não se aplica a brasileiros e migrantes com residência no Brasil, profissionais a serviço de organismo internacional e parentes diretos de brasileiros. Aqueles que descumprirem as medidas tomadas para conter o avanço do coronavírus no país ficam sujeitos à deportação e à responsabilização civil, administrativa e penal. E o governo liberou hoje mais 100 milhões de reais do enfrentamento à Covid-19 por meio da ciência e tecnologia. A repórter Gabriela Noronha traz os detalhes agora ao vivo para a gente. Boa noite, Gabriela. Em que esse dinheiro vai ser usado? Boa noite, Graziella, Nasi e ouvintes da Voz do Brasil. Dos 100 milhões de reais liberados nesta sexta-feira, 50 milhões serão investidos em uma chamada pública na área da saúde. O edital, que será lançado pelo CNPq já na próxima semana, vai contemplar projetos na área de diagnósticos, vacina, testes clínicos com pacientes e outros temas relacionados ao combate à Covid-19. O restante do dinheiro vai ser usado em sete encomendas tecnológicas. São projetos de pesquisa, utilizando sequenciamento genético e inteligência artificial, por exemplo, para conter a propagação do coronavírus. A ideia é combater o problema na causa, como explica o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. Isso nos dá essa esperança de conseguir um resultado em remédios, em vacinas, para que esse problema seja atacado na causa, justamente atacar o vírus desse problema da nossa ciência. Por isso que essa aplicação de 50 milhões através do CNPq e mais o restante na parte de encomendas. Isso é importante, esses encomendas, para que a gente tenha resultados rápidos nesse sentido. A pasta também anunciou que está investindo em conexão de internet para 16 mil unidades de saúde que não possuíam rede. Assim, todas as unidades do país terão conectividade. O MCTIC também está coordenando ações para o uso das tecnologias digitais para combater a pandemia. Um exemplo é a criação do banco de dados para reunir ideias e soluções no combate à doença. Qualquer um pode participar cadastrando no site www.mctic.gov.br Uma Pesquisa, Desenvolvimento ou Inovação. Nasi, Graziella. Obrigado, Gabriela, pelas informações ao vivo. Vários países do mundo unidos contra o novo coronavírus. A OMS, Organização Mundial da Saúde, lançou um estudo clínico para pesquisar o tratamento da doença. Aqui no Brasil, 18 hospitais vão participar. E um dos medicamentos que serão testados nos pacientes é a cloroquina, já usada aqui no país contra a malária. ...encontrar um tratamento para a Covid-19. Esse é o foco do estudo Solidariedade, da Organização Mundial da Saúde, que agora vai ter contribuição do Brasil. 18 hospitais em 12 estados vão servir não apenas como locais de internação, mas também para que se testem medicamentos. No Brasil, o estudo será coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, já existem quatro possíveis linhas de tratamento para o novo coronavírus. E todas serão testadas em pacientes com a doença. Uma delas é a cloroquina, princípio já usado no combate à malária no Brasil, que pode ser eficaz contra o novo coronavírus. O Ministério da Saúde já autorizou o uso da droga exclusivamente em hospitais para pacientes graves. Mas o estudo vai confirmar a eficácia desse ou de outros medicamentos no combate à doença. Segundo a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima, o objetivo é unir esforços para encontrar um tratamento. Analisar que tratamentos são possíveis para uma doença em que não temos vacina e ainda não temos evidências científicas que assegurem um tratamento que realmente possa ajudar esse objetivo principal de salvar vidas. Segundo a fundação, a expectativa é que 1.200 pessoas com a Covid-19 participem dos testes dos 12 estados. Os estudos serão feitos apenas com pacientes graves e após a assinatura de um termo de consentimento. E como parte desse esforço, a Fiocruz anunciou também a criação de um centro hospitalar no Rio de Janeiro, com 200 novos leitos destinados apenas a casos graves de coronavírus. Os pacientes da unidade também vão participar do estudo da OMS. A diretora do Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas, Valdileia Veloso, explica que os testes serão dinâmicos e os resultados vão ser analisados em tempo real. Que permite que sejam feitas análises ao longo da realização do estudo e não apenas ao fim. Se demonstrou que alguma daquelas drogas, nós já tivermos dados de que ela não funciona, aquele braço do estudo sai. Participam da pesquisa hospitais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pernambuco, Ceará, Pará e Amazonas. Os recursos para os estudos virão do Ministério da Saúde. Reportagem, Igor Santos. E como você já ouviu agora há pouco, a aplicação da cloroquina está em fase de estudos no Brasil e no mundo, mas já é permitida pelo Ministério da Saúde para uso nos casos mais graves de infecção pela doença. Porém, fica o alerta. O remédio não deve ser usado de forma preventiva. E mais, ninguém deve usar a medicação sem monitoramento, porque pode trazer uma série de efeitos colaterais à saúde. 3 milhões e meio de unidades de medicamentos da cloroquina e de uma derivada dela, a hidroxicloroquina, serão distribuídos para os estados. O tratamento deve ser feito como suporte aos pacientes que já estejam precisando de assistência ventilatória para respirar, como explica o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O que ocorre na prática é que as pessoas, quando elas estão muito graves, a família solicita, fala, eu gostaria que tentasse, o médico solicita, eu quero prescrever para esse doente, apesar da pesquisa. O que o Ministério da Saúde está fazendo é deixar no arsenal, deixar a mão do profissional médico assistente. Se ele entender que aquele paciente grave pode se beneficiar desse remédio, o que nós vamos fazer é deixar esse remédio ao alcance dele. Desenvolvida inicialmente para combater a malária, a substância passou a ser usada também contra lúpus e artrite reumatoide. E agora, segundo explica a doutora Patrícia Rocco, médica e pesquisadora, seu uso está tendo respostas também contra o coronavírus. Uma vez que ela reduz a proliferação viral, os grupos começaram a estudar ela in vitro, in vitro é o efeito na célula, e viram que ela tem um efeito bloqueando essa proliferação viral de uma forma boa. Mas desde que foi anunciada como possível solução contra o coronavírus, a população começou uma corrida às farmácias atrás do medicamento. Porém, como alerta a doutora Patrícia, o uso de forma incorreta pode ser algo extremamente perigoso. A ideia é terapêutica. Não existe nada na literatura dizendo que se você usa a hidroxicloroquina, você vai prevenir, porque estão usando isso até como forma de vacina. Quer dizer, se eu tomo e não vou ter os pacientes que são tratados com hidroxicloroquina, nós temos que fazer eletrocardiograma diariamente, porque pode acarretar efeitos cardiovasculares. Nós temos que avaliar os sintomas clínicos, que pode dar náuseas, rômitos, diarreia, dor de cabeça. Então, não é uma medicação inócua. Você precisa controlar o que vai acontecer. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária precisou determinar que esses medicamentos passassem a ser controlados e anunciou a liberação de licença para pesquisa no Hospital Israelita Albert Einstein. O presidente Jair Bolsonaro, ao participar de videoconferência com países do G20, apresentou os primeiros resultados brasileiros. O governo também zerou o imposto de importação da substância. Nas redes sociais, o presidente Bolsonaro disse que em breve poderão ser apresentados os resultados do medicamento ao público, trazendo o necessário ambiente de tranquilidade e serenidade ao Brasil e ao mundo. Reportagem, Caroline Blaut. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. Governo Federal. Pátria amada. Brasil.